Bonito esse colar! Gostei dele! Ana? Oi, tudo bom? Tudo bom! Ah, você pegou o colar que eu mais adoro. Dá uma olhada, ó. Estou usando ele. Esse colar, ele é feito por um artesã em São Paulo. Ah, sério? É a minha cidade. Ah, é? Eu sou de lá também, de São Paulo. Mas olha, eu quero te falar que o detalhe desse colar é que ele é feito todo em tricô, só que é feito com o dedo. Não é legal? E olha que bonito que fica. Quanto tempo demora para fazer um colar? Ah, ela faz muito rápido, porque ela tem muita prática. É, ela é espetacular. Se fosse eu, acho que ia demorar algum tempo. Eu não consigo fazer isso. E eu quero te mostrar isso aqui. Isso aqui é o famoso capim dourado. Você já ouviu falar? Ah, já ouviu falar. De que região que é? Ele é da região do Tocantins, é bem perto de Brasília, bem no centro do Brasil. Nossa, é muito lindo. Ele é lindo, lindo. Ele dá um efeito maravilhoso. Parece fio de ouro, não? E ele seca dessa cor. Nunca foi pintado nada. O brilho é natural. Olha aqui. Nossa. Eu ouvi dizer que esse capim está em extinção, né? Tá. Porque as pessoas roubavam. Começou a ficar na moda e as pessoas roubavam o capim. Agora, eles estão controlando. Só as pessoas nativas podem colher. Porque nasce só uma vez por ano, na mês de novembro. Então, todo artesão que tem que ser registrado quando ele compra esse capim dos nativos para poder fazer isso. Nossa, eu gostei muito desse capim dourado. É muito lindo. É muito bonito, né? Hum. Ah, então tá. Eu vou te deixar à vontade aqui para olhar as nossas coisas. E eu posso embrulhar para presente. É presente que você está comprando? Sim, sim. Eu gostei muito desse brinco aqui. Então, tá. Eu já vou guardar isso para você. E fique à vontade, então. Tá? Muito obrigada. Tá bom. Tchau, tchau.